Será possível que toda vez que eu começo uma gameplay, eu termino, o Mario tem que dormir? Buscar um padrão dele? Acorde? Olá, criaturas em quarentena! Como estão vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando mais um episódio aqui de Super Mario 64, episódio número 7. E aqui tem um quadro, ó. Uh, balangou tudo. É a maldita fase do deserto. Cara, como eu odeio isso aqui. Mas vamos lá, nos pés do pássaro. Para quem não sabe, o pássaro é um flamenguista. Pão e pú que fica roubando o boné dos outros aqui. É aquele ali, está vendo? Surubu, desgraçado, fica roubando o seu boné toda vez que você está dando mole no jogo, vamos dizer assim. Eu vou fazer desse jeito aqui, que além de ser um pouco mais rápido... Eu estou com preguiça de fazer aquele percurso todo. Cadê o papagaio? Como é bom chutar flamenguista, bicho. Nossa, que delícia chutar flamenguista, mano. Olha a minha cara de felicidade quando eu chuto um flamenguista. Com menos de dois minutos a gente já conseguiu aí a primeira estrela da fase, mas isso aqui piora, tá? Essa fase é um... escalando a pirâmide. Tem uma ali, vem ali, está vendo? Olha lá a estrela ali, piscada. Não dá. Você não viu, não viu? Foda-se. Obrigado, não. Tapa tudo por preguiça. Ai, como eu odeio essa fase, cara. Eu estou até pensando nas próximas estrelas que eu vim aqui. Você está achando que eu vou escalar isso aqui? Mas nem fodendo que eu vou. Eu queimo fogo, tem uns bichos soltando fogo. O espaço fica pequeno. Não. Não, não, não. Aí o que eu faço? Olha lá. Fica tacando fogo. Muito mais prático. Não acha? Aí você fala, ah, Vitor, por que você tem raiva desse mundo? Esse mundo é tão legal, cara. Esse mundo é tão divertido, cara. Até a Maria Carmel falou, nossa, esse é meu mundo favorito. Esse mundo é um mundo legal. É um mundo dos sonhos. Eu adoro esse mundo. Esse mundo carrega o jogo nas costas, cara. Esse mundo é uma bosta. Vocês vão entender por quê. Tem uma parte aqui que você tem que ficar indo nos pilares. Eu não lembro qual era a ordem dos pilares. Mas basicamente você tem que ficar pisando nos pilares. Aí vai abrir o tipo chefe, tá ligado? Ai, ai. E é um boss chato pra caralho, velho. Mas tá me irritando. Bonito, bonito. Isso. Faz tudo isso pra cair. Tá certinho. Ah, não tem um saco, não. Ah, não tem um saco pro Mario, não, cara. Na moral, velho. Ah, mas Vitor, é você que tá controlando ele, cara. Você que tá fazendo burrice, cara. Mata o teu cu. Vai, vai, vai. Já que quer tanto ficar segurando no ferro, então vai. Você vê o tédio que é fazer isso? Oi. A câmera não ajuda. Nossa, eu queria saber por que as câmeras dos jogos antigamente eram péssimas, cara. Não eram péssimas, eram horroríveis. Vai ficar esse trouxa dando um choque. Não vai porque eu não deixo. Ele tem esse baiano aqui também. Tá vendo aquela moeda ali naquele pilar? Essa é a minha raiva. É aqui, ó. Cair aqui. Isso aí, pedra. Me atrapalha mesmo. Cair aqui é o inferno. Se não me engano... Como é que pode? Não, como é que pode? O Mario tá do lado da... Eu não vou falar nada, cara. Vocês viram com seus próprios olhos a merda que ele fez. Ah, mas você que tá controlando. Cala a boca. Mano, o cu. Peraí. Não tinha um bagulho de teletransportar aqui? Será que é aqui? Não sei se era aqui, mas enfim. Eu voltei, mas é um caralho mesmo, né? Não é um tchola do caralho mesmo. O cara coloca um teletransport. Mano, pô. Tô com pressa. Com pressa. Tô com ódio. Não sei nem quanto minuto tá ali marcando, mas... Mas o que você tá fazendo? Deixa eu construir essa cara. Você não tem que ficar fazendo... Cada quadro em... Duas partes, tá ligado? Somente por isso mesmo. É o que eu quero. Não, não me conforme, cara. É pra ter pego a estrela. O Mario deu um mortal duplo escarpado. Bye Bye Bird. Tô com a cara do caralho. Tchola do cacete mesmo. Tinha que ser italiano mesmo. Fazer essas viadades. Tava pra fazer uma escadinha aqui. Mano, a amarela é tão simples. Se quiser você se jogar... Estúpido. Ai, 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 ai. Meu pé, meu pedrinho. Tá. Sete minutos. Três estrela. Tá bom. Tá bom. De pé nos quatro pilares. Vamos lá. Começar a ter essa merda aqui pra encher o saco também. O objetivo desse mapa é começar a te encher o saco. É num nível assim que, tipo, você não acredita. Cadê aquele trouxa? Cadê esse trouxa? Onde que ele tá, esse idiota? Tá? Tá com probleminha na cabeça. Cara, eu não tenho a menor paciência pra esse mundo, cara. É de verdade. Quando a Maria fala... Ai, mas é um pau no cu mesmo, né? Só pra você fazer isso, seu bosta. É seu merda. Eu não lembro qual era a ordem dessa bosta, velho. Eu sei que você tem que ficar de pé nos quatro pilares e olhar pra porra da pirâmide, se não me engano. Já li pra esse. Agora só falta um. Geralmente é o último. E geralmente você faz uma merda que você cai dentro dessa água. Essa bosta aqui. Acertei essa ordem. É o que a gente vai fazer. Vai treinar com o dono do bagulho. Que é o bosta. Eu só vim descobrir isso depois de velho. Vocês acreditam? Depois de velho. E é um bosta chato. Você tem que ficar batendo não sei quantas vezes no olho dele. E é duas mãos assim com o olho dentro. Nossa. E do nada ele faz uns barulho tipo... Te leva pra casa do chapéu. Chegou? Chegou, cara. Eu tô pensando na biloga aqui. A câmera tá um cu, hein? Outro tal... Nossa. Quem anda aqui? Quem quebrou o sono? Acordou os antigos? Não gostamos de luz. Não gostamos de intrusos. Batalhar agora. Mão a mão. Aí você tem que bater... Tá vendo? Vai fazer uns bagulho com a mão. Se tu tancar a mão do caralho. Vamos lá. Tá vendo? A merda que ele faz Tomando teu cor rapaz Dá a estrela aí O que aconteceu? Nós quebramos Feito vidro Você é muito forte Você vai andar na pirâmide por hoje Pegar estrela Nós dormir escuridão Cara, não é por nada não Mas tipo Eu acho Que o pessoal do Egito Não fala assim igual ainda não Só acho, não sei Bom Provavelmente agora são as oito São as oito moedas Que eu não lembro de onde está Voando para as oito moedas vermelhas Oh, Christ Ui, ó Jogo filha da ponta Coloca bem no cantinho aqui Para você escorregar na pica E cair no bagulho de negócio ali O bagulho de negócio é mal É boa, né? Pensa Cai certinho, velho Parece até que foi calculado Tá ligado? Oi, fodeu Não pensei que ele ia para lá, velho Opa Calma Não se afobas Não se afobas, meu Não precisa ser fobado, meu Sai daqui Vou picar o chute nesse papagaio do caralho Bicho Toma Nossa, que delícia chutar flamenguista, cara Nossa, quem não chutou Eu recomendo De verdade Que prazer no corpo Pegamos quanta? Quatro, né? Aí tem mais quatro no que lá E GG Vai começar com a palhaçada Eu não sabia que tinha essa Agora de Por que que fica mudando Os comandos do controle No emulador, cara Eu não entendo Bosta Não, 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 não Que desgraça, mano Fica mudando a câmera Não sei o que acontece, velho Ai, caralho Dixi, sei eu nesse país, hein É pra ajudar Acaba o efeito Da porra Olha, eu vou te falar Eu acho que eu devo ter cometido Um crime muito grande Nesse planeta O que que tá acontecendo? Tô mexendo o bagulho de andar, cara Nossa Ai, meu Deus Tô fechada Essa bosta Muito crime Pra uma pessoa só, cara Ah, mas Vitor Você tá fazendo bem, cara Eu não gosto desse mundo, cara Não gosto Mundo aqui Aquele bolso Sete Só falta aquela praga ali agora Só que o Mario Começa a, sei lá Parece que ele comeu Muita feijoada E dá isso Entendeu? Cara, eu nem fiz Na ordem, cara Como é que? Eu não vou questionar Não esse jogo Porque esse jogo é louco Tá vendo? É melhor prevenir Que eu não sei Quando é que vai acabar O tempo dessa merda Mas sai da minha Mas sai da minha aba Falamenguista Cusão Vai ficar Dá o cu pra mim Mundo idiota Por que que eu vim pra cá Também Me explica Vou aproveitar Que a pirâmide Tá quebraçada Aqui? Quando ele quer ser rápido Ele é rápido Entendeu? Quando ele quer ser devagar Ele... Tem vida própria Voando para oito Medas vermelhas Agora é a última E a infeliz Estrela de pegar aqui A mais insuportável Vamos lá Bom, já que é a última estrela Vamos tentar pegar 100 Você não tem só duas moedas Mas nem fudendo Vou ter sumido essa bosta Opa Nossa senhora Vamos ver Ali Aqui tem moedas E... Ué Ah, você tá de sacanagem Não, você tá de f... Não vou me estressar Com essa porra desse mundo, cara Como é que a porra da moeda Me atravessa o teto? Ai, você tá de f... Mano Olha, safado do caralho Não pode ver esse moscando Que é já roubar seu Iphone Flamenguista, palma e suco Toma Que delícia de bicuda na face Espera aí, deixa eu falar com Esse trouxa aqui pra ele liberar o canhão Olha ele Beautiful Bacana Sério mesmo, se vocês não chutaram Flamenguista, chuta Que delícia chutar, cara, esses caras Mario, vai Isso, parece bicha Então Eu não sei ir você, moeda Mas eu acho que você não vale tanto a minha vida assim Eu já perdi outras aqui também Bom, a gente volta aqui Tá vendo como é que é o inferno aqui, cara? Bom Vamos lá Quantos minutos? É 20 minutos Será que dá pra terminar? Um episódio? Acho que dá, hein? Então se o Mario não ficar satolando, né? Na areia Escrevi seu nome na cabeça Só que eu não tô falando com a cabeça Ali tem uma vida que eu me lembro Então Então Vem, olha só Você é a única que sempre me amou Então Por que será que se é o que eu ainda quero ver Tem um puto na mão Mas não tem nada Será que essa música Tipo Ele quer dizer que Tá com pinto na mão Mas é pequeno Então ele tem tudo na mão Mas não tem nada Por que eu tô pensando nessa puta Letra Mas que cacete, hein? Ai, praga Peraí, aqui Tem um bagulho pra fazer, né? É O teleporte Até que enfim Eu vou Essa porra desse teleporte Foi útil pra alguma coisa Ok Legal Bonito Maravilha Wonderful Faltam 16 madas Se tem eu não sei Mas deve ter Eu acho que esse vídeo vai ser Duas partes Porque Mano Realmente Essa das moedas É um inferno, cara É um inferno na terra, cara Vocês não tem noção Do que que eu tô falando Quem jogou sabe, velho Começa essa polar A câmera não ajuda É uma bosta, cara Ó Marinho enganchado na areia Então, né? Você ajuda A se ajudar Mario Com as moedinhas Coisa de otto Aqui Falta uma única morrida Agora vem a parte Que Sério, velho Pelo amor de Deus Não, já tô até Puto Porque eu sei Que eu vou passar raiva Eu tô até bravo Porque eu sei Que eu vou ficar Muito pistola Com isso aqui Chegamos A estrela Tranquilo Aí a gente tem que Cair ali Quase não caímos Entende o problema? Vocês entendem A porra do problema, cara? Só falta aquela porra Daquela moeda Mais nada É só aquela moeda Eu vou ter que fazer O percoço Tudo de novo Só pra pegar Essa merda Olha a assada Sai Filha de uma rapariga Sai Parte 2 Deste mundo Maravigold Cara, não tem segredo Isso aqui Só pular direto aqui Ó Puta Que sorte Cara Na ponta E sim, pessoal Cortei o Progresso de subida Que eu falei Ah, vai gastar muito tempo Enfim Não é legal Ficar vendo Eu ir e voltar direto Então deixa eu só Subir aqui Aí eu recomeço A segunda parte Acabou Acabou Então esse aqui É o próximo Nem sei se eu terminei mesmo Duas Quatro Seis Duas Quatro Seis Ah, são seis estrelas Mas tá Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ok É isso aí Esse vai ser o próximo mundo O episódio 8 Então é isso aí Galera Eu vou ficando por aqui Não se esqueça Se você gostou Dê aquele like Se você não gostou Dê aquele dislike Se inscreva no canal Para receber atualizações Todas as vezes que tiver Vídeo novo aqui no canal Link na descrição Dos meus podcasts E das minhas redes sociais Estão aqui embaixo A descrição aqui embaixo De novo Errei Meu final Enfim Vocês já estão acostumados com isso Enfim Até o próximo episódio Fui Pum